Eu tava junto com o irmão lá dentro do camarim Fomei do hidropônio e também a do boldim É do boldim, do boldim, lá no rio é do boldim Do boldim, do boldim, tu só fuma um filim Mas o meu irmãozinho Frank vai dançar até de manhã Agora faz com ela a posição da an, 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 an Vai, até de manhã, an, 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 an Só na posição da an, mas o mano da Vila Telma Vem até de manhã, an, 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 an Só na posição da an, 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 vai O moleque é chapa quente, o moleque é pesadão Vai MC Frank, só tentei botar tudão Tentei, 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 tentei Os amigos pra ensinar pra vocês O Frank Guerra do Rio Faz a dança do DJ Só de carinha, só de carinha